Boa tarde galera, tudo bem com vocês? Estou indo para mais um ensaio Olha o rapaz fazendo malabalhas ali Vou fazer um ensaio rápido hoje, não sei o tema que a pessoa vai querer Mas eu vou procurar um lugar próximo ali da casa dela, que vai ser dois looks só Aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho Onde a gente foi fotografando e no final as fotos como é que ficaram Beleza? Um abraço, acompanha o vídeo aí A gente achou uma casa abandonada Vamos ver se a gente consegue fazer Será que dá? Fazer algumas fotos nessa casa aqui, vamos lá ver Olha a casa toda abandonada, mas dá para fazer Uma entradona de luz aqui Deixaram até os sofás aqui Gente, abandonaram tudo Olha Será que fizeram aqui? Aí Mais um pouco pra mim Abaixa um pouquinho mais o queixo e quebra a cabeça assim para o lado Mais um pouquinho para cá Isso Pode olhar um pouco reto aqui assim, olha o queixo também Tira o rosto um pouco mais para cima aqui Aí Aê Aê Legal Aí nós desistimos da casa e achamos uma rua aqui que tem um cenário bem legalzinho Vamos ver o que a gente faz aqui Vamos ver o que a gente faz aqui Aquela casa lá estava meio difícil Olha um monte de cigarro Olha um monte de cigarro Olha um monte de cigarro Entra um pouquinho mais aqui para o meio do mato Sem sorrir Quero uma quebrada Tira esse machinho do seu rosto Isso Sai um pouquinho mais para cá Pode Isso Vai Quebra os braços assim Olha Aê Muda a perna Põe a outra perna bem para frente aqui Isso Aê Tem que olhar para mim agora Quebra um pouquinho mais aqui Abre essa perna assim mais para lá Essa aqui ó Faz assim ó Para o lado aqui ó Não, mas como? Deixando a pontinha do pé E a Esse cotovelo Joga para a frente Que está para trás Põe para a frente Aê Abaixa mais o que? Achamos um portãozinho aqui As galinhas Os patos Os cachorros Para sentar O que a gente faz? Aê Do jeito que você está Não mexe não Eu quero na pontinha do pé E o que também? Mais encorpado aqui Isso Sério agora Vai Agora o ombro mais para mim aqui Muda aqui ó Abre um pouquinho mais esse cotovelo Isso De cá também um pouquinho Aê Volta Abaixa um pouquinho mais Aê Vira de lado aqui para mim agora Aê Achamos um outro lugar aqui Uma mata bem fechada Uma rua É uma rua Que acaba aqui ó Bem natureza Quem curte uma natureza Olha tem um Um mega buracão aqui Vamos lá Sem olhar para mim agora Eu quero Tenta vir Dar um patinho mais para cá Derrubar o selar no moço Mais Vem mais para cá um pouquinho Aê 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 Aqui no braço Isso Quebra um pouco mais Eu vou quebrar mesmo Pode quebrar Isso Eu quero essa luz aí ó Fica Volta a cabeça um pouquinho para cá Ao contrário Quebra um pouquinho Isso Aí Eu quero essa luz na sua cabeça Aqui ó Aê Abate um pouco o braço Abate um pouco o braço Abate um pouco o braço Perfeito Olha Tenta quebrar um pouquinho aqui mais Tenta quebrar um pouquinho aqui mais Deu Mais Um Tent Tento Proto Tenta Tenta Transcrição e Legendas Pedro Negri